ae começou então fala galerinha do meu canal tudo bem com vocês porque eu estou ótimo melhor agora melhor agora nossa gente eu tô muito feliz porque olha só eu bati meu tão esperado 100 mil no canal no YouTube eu tô muito feliz e isso tudo aconteceu com vocês e não foi e é a gente só tem que agradecer para vocês viu agora roda a vinheta que hoje tem rico versus pobre e olha tá muito legal vamo lá ai cheguei hoje eu tô muito feliz porque minha mãe deu kit completo de anuebra para mim para me fazer e tomara que ter certo hoje mas vai dar sim sabe por quê Olha que ela comprou para mim bolinha de isopor negócio de neve que nem o Jorge tem agora eu vou ter também só colocar numa água que eu já tenho aqui e as duas colas hoje vai dar certo sim então já vou pensando fazer a minha slime olá tudo bem sentiram falta de mim né hoje eu vou tá fazendo slime e eu vou mostrar que eu Jorge de nascimento é capaz hoje eu vou fazer uma slime transparente muito bonita com as minhas pedrinhas de diamante lá de Londres E minhas pedras de emeraldas Emeralda não é que português idiota É esmeraldas Lá de Paris E minha cola transparente Que é daqui dos Estados Unidos E o glitter não É esse corante amarelo Pra dar aquele pink na slide Vou abrir já Agora eu vou colocar Já colocou uma aqui A cola agora eu vou colocar a outra Eita, tá soltando um pão cola E agora eu vou E tem que pegar alguma coisa pra mexer Deixa eu ver aqui Ah, esqueci E meu glitter lindo e maravilhoso Então vamos começar fazendo A minha slide Vamos despejar aqui Pronto Vou colocar mais um pouco Pronto, já tá bom Cautilde Pega aqui, por favor Agora eu vou colocar o corante amarelo Que eu esqueci de falar Um, duas, três Pronto Cautilde 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 Achei a colher Agora sim Agora vou mexer com o que Eu vou colocar as galinhas E as bolinhas de isopor Hum moleque O que agora eu vou mexer Agora que eu já fiz Acho que as barras é base Agora eu vou colocar isso daqui E abrir a minha neve Isso Você de novo aqui Meu chefe Não bebe a minha água Tá Pode beber só um pouquinho Que eu deixo Mas não bebe tudo Viu Agora eu vou colocar a neve E aqui Pegar na mão Parece uma tapioca Eu acho que é isso Pegar Para mexer Para mexer Para mexer Para mexer Bacana de verdade É assim Olha Já deu certo Agora eu vou mexer Bastante a minha slime Para mexer Para mexer Para mexer Tudo Vou colocar um pouquinho daqui E Ah não Vou deixar para depois Vou colocar O meu O meu Qual é o nome Bóra Cáss Bóra Bórax 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 Vou lá pegar Vым Bórax Lá vem Lá vem Lá vem E noventa e nove É sempre isso Pronto, agora vamos mexer. Tá tudo certo. Vou colocar mais um pouquinho, mais um pouquinho, vou colocar todo esse pacote. Pronto. Ai meu Deus, que bagunça. Agora vou colocar o meu rubio. Pronto. 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 Nossa, essa slime tá ficando muito rica, muito rica. Ai meu Deus. Pronto. 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 E aí Vai dar certo, vai dar certo. Vou mexer bastante, vou pegar na mão, vou mexer bastante, vou mexer na mão, vou mexer e vou mexer bastante, vou mexer bastante, vou mexer bastante, vou mexer bastante. Muito obrigado por ter colocado o borax. Mas se ficasse ruim, você ia ser demitida. Que a pouco eu vou pegar na mão. Ai, meu Deus. Vai dar uma consistência. Vai dar certo sim. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu amor. Nossa, tá ficando muito bom. Que bonito. Ixi, soltei um peidinho. Não ficou daquele jeito que eu queria. Mas tá muito boa. Só tá solta muita neve. Mas ficou que nem uma neve. Então ficou ótima. Olha que delícia. Tá. Agora eu vou guardar em outro potinho. para depois eu mostrar para o Jorge. Deixa eu mexer bastante para ficar diva. Vai ficar muito boa a minha slime. Vai ficar muito boa a minha slime. Olha só como ficou a minha slime. Olha, muito transparente. Olha só. Tá muito fofa. Olha só. Ela só ficou um pouco pequena. Mas tudo bem. Ficou muito linda. Agora eu vou colocar no recipiente cristalino para me guardar. E deixar mais transparente ainda. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. Anyways, pâ��居家.